Nessa eleição, eu vou me posicionar com isso que eu não fiz nunca. E perguntam de todo lado, missionário, em quem você vai votar? Eu vou votar no Bolsonaro. Eu examinei os projetos, achei dele o melhor, principalmente no caso da ideologia de gênero. Estão tentando convencer meninos que podem ser meninas, ou meninas que podem ser meninos. Isso é uma loucura, a natureza já reservou, por ordem de Deus, quem é que será? Eu examinei todas as propostas e encontrei a dele a mais coerente com aquela que eu creio, que eu acho que é melhor para a nação. Então agora no domingo eu vou bater. Vou votar em Bolsonaro para presidente da república e nós vamos juntos vencer. Vamos mudar a história desse país, tá bom? Bolsonaro neles, hein? Deus abençoe. Eu sou contra a discriminação, eu sou contra a corrupção, eu sou contra a erotização infantil. Eu sou pelo Brasil melhor, eu acho que todos têm o direito de se posicionar e eu não tenho tempo para falar dos defeitos dos outros candidatos, porque o meu tem muitas qualidades. Eu sou Jair Bolsonaro, 17 para presidente. Essa esquerda corrupta já foi a primeira demonstração, a segunda será agora no segundo turno. Essa esquerda corrupta vai ser varrida pelo viés legal. Não vão voltar responsáveis pela destruição de famílias, responsáveis por imoralidade, responsáveis por erotizar a criança, por 14 milhões de desempregados, responsáveis pelo caos econômico. Essa gente não vai voltar. Bolsonaro, 17 deles. É só mais um pouquinho. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil, Deus... Se você escolhe um presidente consciente, uma pessoa inteligente, e você sabe que aquela criatura é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que honra a Deus em primeiro lugar, então fica mais fácil você entender bem. Se aquela pessoa é correta, se aquela pessoa é fiel a Deus, também vai ser fiel a mim. O Brasil acordou de vez, e agora o bicho vai pegar pra cima de quem quis retroceder com o progresso... Quer dizer que o irmão Edir Macedo vai ter de pagar imposto. Ô glória! Bom, galera, antes de começar esse vídeo, pra quem não me conhece, eu sou o Carlito Neto, do canal O Historiador, e queria pedir pra quem você já deixasse o like no começo do vídeo, porque aí se deixar lá pro final, você esquece. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias, e se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso Apoia-se, e as contas que vocês podem estar colaborando pra ajudar a manter o canal. Pois bem, meu povo, quer dizer que existe a possibilidade de o governo federal criar um imposto que vai fazer, inclusive, as igrejas pagarem imposto, e hoje elas não pagam. E muita gente me mandou isso nas redes sociais, eu fui fazer pesquisa, e já descobri, inclusive, que o Bolsonaro já veio a público dizer que é mentira, que isso não é verdade. Mas eu vou primeiro alencar os fatos de forma cronológica, porque é óbvio que isso não é mentira, a notícia foi mal recebida pelo público evangélico, que é quem apoiou em grande massa o presidente Jair Messias Bolsonaro, e ele simplesmente voltou atrás, porque ele sabe que se ele brigar com os evangélicos agora, ele tá ferrado. Mas a gente sabe que o representante da Receita Federal não iria criar isso da própria cabeça dele. Tá aqui a reportagem na Folha de São Paulo. Até dízimo de igreja pagará novo tributo sobre transação, diz Marcos Sintra. Contribuição previdenciária será cobrada nas duas pontas de secretário da Receita. Ou seja, não foi uma invenção de esquerdista, não foi uma invenção da Folha de São Paulo, não é uma fake news, é um representante legal, do secretário, inclusive, da Receita Federal, o Marcos Sintra, que diz que existe essa possibilidade desse imposto ser criado. Sim, o secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, de 74 anos, quer acabar com a contribuição previdenciária que incide sobre a Folha de Pagamentos e criar a contribuição previdenciária, a CP, um tributo que vai incidir sobre todas as ações financeiras bancárias ou não, com alíquota de 0,9% e rateado entre as duas pontas da operação, quem paga e quem recebe. Segundo o secretário, até fiéis de igrejas deverão pagar o imposto quando contribuírem com o dízimo. Você está vendo agora aí, meu irmão, que o seu lado agora pode ficar ruim? Agora você vai ver pastor de igreja falando meu irmão, minha irmã, você foi enganada, a igreja foi usada pelo anticristo Bolsonaro, e por isso e por aquilo. Claro, existe a possibilidade de mexer agora no ganha-pão aí de alguns pastores, eu não vou generalizar, porque eu sei que existem pastores que são extremamente idôneos, mas tem gente que quer utilizar a fé basicamente para ganhar dinheiro. Essas pessoas vão começar a criticar o Bolsonaro logo, logo. Afinal, vai, ó, passar a mão no capilé, na papinha deles, no dinheiro deles. Vamos seguindo aqui, ó. Segundo o secretário, Isso vai ser polêmico, reconhece. A base da CP é universal. Todo mundo vai pagar esse imposto. Igreja, a economia informal, até o contrabando, afirma ele. Na reforma tributária que a gente está elaborando, o novo tributo substituirá a contribuição previdenciária sobre os salários que drena cerca de 350 bilhões por ano de empresas e trabalhadores. Vai ser pecado tributar o salário no Brasil. Uma proposta de emenda constitucional que põe fim à atual contribuição extinguirá até imunidades tributárias para instituições religiosas e filantrópicas. Ainda se estuda se a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, integrará a base de cálculos da CP, algo que elevaria a alíquota do novo imposto para pouco mais de 1%. Isso gerou um rebuliço na internet. Um monte de gente já mandou para mim no Instagram Carlito, veja isso aí. Carlito, olha isso aí. A igreja vai ter de pagar imposto. Isso e aquilo. Presta atenção. Bolsonaro agora está ferrado porque vai brigar com a igreja. A igreja vai querer que ele saia. Bom, Bolsonaro, que não é besta nem nada, aproveitou logo e já veio a público e disse o seguinte. Não haverá um novo imposto para igrejas, diz Bolsonaro. O presidente afirma que não irá criar nenhuma tributação durante seu governo e que foi surpreendido por declaração de secretário. O presidente Jair Bolsonaro afirmou no Twitter na manhã desta segunda-feira que não haverá a criação de um novo imposto para as igrejas. Bolsonaro disse que foi surpreendido pela declaração de secretário da Receita Federal, Marco Sintra. O presidente disse que a informação não procede. Em nosso governo, nenhum imposto será criado, em especial sobre as igrejas, que além de terem um excelente trabalho social prestado a toda a comunidade, reclamam eles, em parte, com razão, no meu entendimento, que há uma bitributação dessa área. Mas peraí, como é que eles não pagam imposto e são bitributados, Bolsonaro? Não consegui compreender. Enfim, eu vou deixar esse vídeo aí para vocês verem o que ele vai estar falando aí. Veja aí o que ele vai dizer. Bom dia a todos. Fui surpreendido, nessa manhã, por a declaração do nosso secretário da Receita de que seria criado um novo imposto para as igrejas. Eu quero me dirigir a todos vocês, dizendo que essa informação não procede. Em nosso governo, nenhum novo imposto será criado, em especial contra as igrejas, que além de terem um excelente trabalho social prestado a toda a comunidade, reclamam eles, em parte, com razão, no meu entendimento, que há uma bitributação nessa área. Então, bem claro, não haverá um novo imposto para as igrejas. Um bom dia a todos e fiquem com Deus. Ah, Carlito, está vendo aí? Ele já negou, ele disse que é mentira, que não vai acontecer. Isso aí foi invenção. Bom, quem falou não foi Carlito, quem falou não foi o Henrique Bugalho, quem falou não foi o Samuel Borelli, quem falou não foi o Clayson, não foi o Dede Consenso, foi o secretário da Receita Federal, Marco Sintra, que diz que está elaborando uma proposta de reforma tributária, que inclusive inclui impostos para igrejas. Só que o Bolsonaro, que agora acha que é esperto, não vai querer se indispor com as igrejas. Então, o que ele está tentando fazer? Criar um discurso apaziguador. Para dizer o quê? Que não, que a gente está aqui, que a gente é unido com a igreja, que jamais a gente vai cobrar imposto da igreja, que não sei o quê. Por que ele está falando isso? Porque ele sabe que parte da base que o elegeu foram formadas por fiéis que tiveram a sua cabeça totalmente feita por pastores sem caráter nesse Brasil. Eu não vou generalizar por diversos motivos. Primeiro que eu conheço vários pastores que são coerentes. Segundo que eu não vou dizer que todo mundo que é evangélico votou em Bolsonaro e que todos aqueles que votaram são malucos, fanáticos, porque nem todo mundo votou em Bolsonaro e aqueles que votaram, votaram em sua maioria porque a igreja teve um papel extremamente importante. Eu vou tirar pela minha irmã e pelo meu cunhado, que são pastores da igreja, por exemplo, e foram extremamente criticados por alguns evangélicos porque eles não apoiaram o Bolsonaro, por exemplo. A minha irmã queria votar no Daciolo e o meu cunhado ia votar no Ciro ou no Haddad. Então imagina aí como é que foi para eles difícil enfrentar essa situação no passado. Então o Bolsonaro sabe que a maior parte das igrejas evangélicas ou apoiaram sem sombra de dúvidas. Eu mesmo tenho vários parentes que também são pastores, que são evangélicos, que votaram, por exemplo, no Bolsonaro, que fizeram até, entre aspas, campanha dentro dos seus estabelecimentos religiosos pró-Bolsonaro. Então, eu acredito que essa informação não foi falsa, essa informação é sim informação verdadeira e que foi dada à mídia para a mídia soltar, para medir qual seria a reação do público protestante, dos evangélicos, como alguns falam, e do público em geral. Como foi mal recebida pela bancada evangélica, Bolsonaro coube logo a ele e vim se retratar, dizer que não, que isso não é verdade, que isso até surpreendeu ele, porque nunca foi comentado isso. E como é que pode ele falar isso sem ter prova, sem ter certeza, e não sei o quê. Bom, para mim não é tão fácil acertar no que o Bolsonaro fala, já que ele se diz e se desdiz o tempo inteiro. Tá bom? Então é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos, porque eu já fui!